Hoje Hoje Eu quero paz de criança dormindo E um abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, se este bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar